Mário, como funciona o tratamento para ansiedade? Vamos lá, 95% dos meus pacientes sentem ansiedade e 90% desses pacientes são mulheres. Tem uma pesquisa que mostra que as mulheres sofrem mais com ansiedade. Por que será? Será que é porque a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo? Sim, a mulher já é sobrecarregada desde quando nasce. Eu sempre falo que a mulher é um ser de luz. Vocês têm muito poder dentro de vocês. E aí vocês acabam pegando as coisas e não dividindo porque você acha que vocês são autossuficientes naquilo. Aí você acaba carregando o piano nas cortes e sobe até o décimo andar. Sempre de ajuda, peça ajuda, compartilhe porque você acaba se sobrecarregando. Eu sei que você é capaz, mas se você dividir vai ficar mais leve para você. Claro, as mulheres sofrem mais, então procurar ajuda de um profissional, fazer terapia vai ajudar a técnicas. Você vai aplicar essas técnicas de respiração, de gatilhos, de várias técnicas que você vai fazer no dia a dia para identificar a sua ansiedade. Cada vez que ela aparece você dispara e faz a técnica para eliminar e controlar. Não eliminar, eu sempre falo eliminar, mas não é eliminar. A ansiedade não se elimina, você controla a ansiedade com técnicas, no dia a dia. Então, fazendo isso, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você sente a ansiedade, o tratamento que eu indico é fazer a terapia. Entender o que você sente e quando sente. Esse é o primeiro caminho. Então, se você sente a ansiedade, o tratamento que você sente, 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 o